Boa noite, não perca essa oportunidade, aleluias, porque Deus é fiel, Ele é soberano, aleluias. Eu não sei o que Ele vive em mim, não entendo o porquê me amou, eu não sou o que devia ser. E mesmo assim Ele me abraçou, sou pequeno, Ele é tão grande, e eu sou falho, Ele é fiel, o que eu mereci, ela é poder. Mas o que Ele me prometeu, o céu. Eu só quero adorar, pois estou aqui, e se eu não adorar, falta algo em mim. Eu jamais sabei, porque Ele me escolheu, mas boa coisa eu sei, tudo que eu tenho, Ele me deu. Eu não sei o que Ele viu em mim, não entendo o porquê me amou, eu não sou o que devia ser. E mesmo assim Ele me alcançou, eu sou pequeno, Ele é tão grande, é. Eu sou fiel, eu sou fiel, eu sou fiel, o que eu mereci, ela é morrer. Eu só quero adorar, pois estou aqui, e se eu não adorar, falta algo em mim. Eu jamais saberei, porque ele me escolheu, mas boa coisa eu sei, tudo que eu tenho, ele me deu. Eu tenho, eu sou fiel, eu não entendo o porquê. Eu amatizamento, mas vou seis pal typei que sayaして, o tempo instinto a alvator mobile cai. Eu não entendo o porquê. Eu sei fazer alguma coisa. Ôläisandro, eu sei o porquê, mas boa coisa eu sei sem chance. Eu nem sei o que vocês sei cada dia. Eu sei quem é o porquê. Eu sei o que você me dá, agora. Eu sei o que está combo Dei que vai ser oaciomão. Eu sei o objetivo de vocêlogo...